Falei no Deus, e eu fui no nosso amor, pra tua por favor Eu sei que irá acontecer, mas não sei o que fez Tu mudar de vez, onde for que orei, só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez, que a minha ilusão, foi de um coração Gostou da força, pra essa moça me fazer feliz E eu desci, eu não quis me ver como um braço De uma flor de liça, e foi assim que eu vi Com sua morro na poeira, poeira Morta na beleza fria de Maria Em um jardim da vida, desce com o amor real Do pé que brotou Maria, na Margarida nasceu Em um jardim da vida, desce com o amor real Do pé que brotou Maria, na Margarida nasceu 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 Do pé 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 brotou Maria, na Margarida nasceu Música Música Vale-me Deus e ao fim do nosso amor Me adora, por favor, eu sei que era aconteceu Mas não sei o que fez, tudo muda de vez Ontem foi que eu errei Só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão Foi de um coração com toda força Pra essa moça me fazer feliz E eu desci, eu não quis me ver como um raiz De uma flor de licença Foi assim que eu vi O seu amor na poeira Poeira Mortou na beleza fria de Maria É no jardim da vida Desseco ou morreu Do pé que brotou Maria Na magarilha nasceu É no jardim da vida Desseco ou morreu Do pé que brotou Maria Na magarilha nasceu É no jardim da vida Desseco ou morreu Do pé que brotou Maria Do pé que brotou Maria Na magarilha nasceu É no jardim da vida Desseco ou morreu Do pé que brotou Maria Na magarilha nasceu Boa noite Boa noite Muito obrigada por vir Em primeiro lugar Sim, primeiro lugar A vosso E Em primeiro lugar Quero pedir um forte aplauso para Carlos Pizar David Casillas En o seu trabalho Por que vienes comencei? E eu sou a Clara Sim, vamos empezando con Flor Delis E vamos a seguir agora em East of the Sun East of the Sun East of the Moon We'll build a dream We'll build a dream Near to the sun in the day Near to the moon at night We'll live in a lovely way, dear Live in a love and a light Just you and I Just you and I For the moon and a day Love will not die We'll keep it that way Up among the stars you'll find A harmony of life to a lovely tune East of the Sun And west of the moon, dear East of the Sun East of the Moon 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 Amém. 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 FILE MY EAGER HEART WITH SUCH DESIRE EVERY BREATH YOU TAKE SINCE LAST SOUL I GIVE MYSELF IN SWEET SURROUNDING MY ONE AND ONLY LOVE I GIVE MYSELF IN SWEET SURROUNDING 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 Música 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 Então vamos com brigas Que me consolou sua tristeza Na certeza de que amor Tendes as faces mais É bom para fazer as faces mais Depois fui eu Tendei ela precisou E ela entou Me sacou em nosso amor Mostrou que é bello praticar Mais de uma vez por toda a vida Vou mesmo amar em paz Brigas nunca mais Chegou, sorriu, pensou Depois llorou e então fui eu Que me consolou sua tristeza Na certeza de que amor Tendes as faces mais É bom para fazer as faces mais Depois fui eu Tendei ela precisou E ela entou Me sacou em nosso amor Mostrou que é bello Pra ficar mais de uma vez Por toda a vida Vou mesmo amar em paz Me sacou em paz Tendes as faces mais Compeçam até a vida E ela entou Até a vida Que é bem E ela entou E ela entou Littura A vida E toda a vida E ela entou Então ela entou Ela entou E ela entou OlhaER A vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL